Para a enfermeira Ana Lúcia, que há mais de três décadas atua na ilha de Santana, atualizar-se é mais do que uma obrigação profissional. É uma forma de cuidar melhor de quem depende do serviço de saúde. Através desse aprimoramento, iremos melhorar a nossa saúde de modo geral a todas as comunidades, principalmente nós que trabalhamos na Ribeirinha. Então é muito válido para todos participar e mostrar os nossos serviços que nós realizamos em todas as nossas UBS. O sexto Fórum dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem do Estado do Amapá, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem nos dias 21 e 22 de novembro, reúne enfermeiros gestores de instituições públicas e privadas, oferecendo um espaço de troca de experiências, análise de desafios e atualização sobre temas fundamentais para a prática profissional. É uma oportunidade deles estarem trocando experiências, estarem aprendendo qual a melhor forma, os instrumentos necessários para o gerenciamento daqueles serviços de enfermagem, daquele estabelecimento de saúde. E assim também não só a parte assistencial, como as instituições de ensino também, né? Tem alguns RTs e a gente procura trazer a cada ano temas pertinentes que vão melhorar ali a assistência, da qualidade ali da assistência de enfermagem prestada naquele estabelecimento de saúde. O evento, que também busca incentivar o empoderamento técnico e cultural dos profissionais, reflete a importância de criar redes de apoio dentro da enfermagem. A gente já está trabalhando durante o decorrer desse ano inteiro a questão do empoderamento do profissional de enfermagem. E aqui nesse momento no Fórum do RT, o que está acontecendo? Está acontecendo um curso de imersão apenas dos RTs, que são responsáveis por toda essa categoria, que estão espalhados aí nos nossos municípios, que a gente fala que estão capilarizados. Estão nos 16 municípios, então em cada município a gente tem um representante aqui no Fórum. E esse é o momento de a gente estar informando para eles qual é o papel do RT, qual é a sua importância, qual é a sua importância enquanto protagonista político não partidário, enquanto exercício da enfermagem na sua profissão, principalmente. Com relação à nossa legislação e com relação às suas atribuições. Então esse é o momento que o Corém vem educar, qualificar e profissionalizar esses profissionais. O Fórum reafirma a relevância da enfermagem como pilar fundamental do sistema de saúde.